Sejam bem-vindos ao Neurodologia de História, meu nome é Filipe Figueiredo formado em História colunista, podcaster, youtuber e professor, e descubra que Hamilton não era um rapper nessa neurodologia sobre a revolução de dependência dos Estados Unidos. O primeiro país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país, estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham certo grau de autonomia, divididas entre três tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias e o Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chega ao fim com a Guerra dos Sete Anos, uma guerra em escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias, então os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a lei do selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao bar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses, então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado por Benjamin Franklin, um dos patronos da independência dos Estados Unidos, quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fossem parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade e autorizar a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos Sete Anos. Cerca de um ano depois, o Congresso vota pela Declaração de Dependência, quando consideram que a guerra tornou-se um caminho sem volta. A Guerra de Dependência, ou Guerra Revolucionária, durou mais de seis anos no continente americano e oito anos no geral. Ela é dividida em duas fases. A primeira foi focada no norte, marcada pela derrota dos continentais em tentar invadir o Canadá e na tomada de Nova Iorque pelos ingleses, que também empregavam muitos soldados alemães, sejam mercenários ou de reinos súditos britânicos. A maior parte das tropas continentais nesse período era formada por colonos, que já tinham passado pelo exército e recebiam suprimentos da França. Os colonos conseguiram derrotar uma expedição britânica e tiveram uma importante vitória em outubro de 1777, e a guerra ficou no impasse. Isso abre a segunda fase do conflito. Os franceses, que já apoiavam os colonos, decidem intervir diretamente, assinando uma aliança com o Congresso Continental. O objetivo francês era, pela Guerra Revolucionária, dar o troco nos britânicos pela Guerra dos Sete Anos. A Espanha também assina uma aliança com os franceses e entra na guerra, que agora terá combates na Europa e na África. Ao contrário da visão romantizada dos filmes, a Revolução dos Estados Unidos não foi um bando de colonos fazendo guerrilha contra um exército muito maior, mas uma guerra que envolveu as três maiores potências do mundo na época. A segunda fase foi combatida especialmente no Sul, com apoio de lealistas, os colonos que lutavam pela coroa. Outra visão romântica é de que a maioria dos colonos lutou pela independência. Não, apenas cerca de um terço dos colonos desejava separação, e a maioria se absteve o máximo possível do conflito. O general inglês Charles Cornwallis foi derrotado pelas tropas combinadas de continentais e francesas, e foi encurralado contra o mar, esperando uma evacuação pela Marinha Real. A Marinha Francesa, entretanto, derrotou os britânicos, e as tropas franco-americanas cercaram o exército britânico, que se rendeu em outubro de 1781. A guerra só chegou ao fim oficial em 3 de setembro de 1783. Os britânicos foram obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, perderam a Flórida e a ilha de Minorca para a Espanha, e Tobago e o Senegal para a França, que saiu da guerra endividada. A guerra de dependência dos Estados Unidos foi, em muitos aspectos importantes, uma guerra entre franceses e ingleses. Dezenas de milhares de uniformes e mosquetes usados pelos continentais foram fornecidos pela França, assim como virtualmente todos os cães do exército e 90% de toda a pólvora usada pelos continentais. Além disso, oficiais franceses servindo como consultores, treinando as tropas locais. Ao final do conflito, os britânicos estavam em profunda crise política sobre o modelo colonial, além de dezenas de milhares de refugiados que fugiram para o Canadá, tanto colonos lealistas quanto afro-americanos fugindo da escravidão. Já os Estados Unidos, após uma revolução que criou um novo país e um modelo inédito de Estado e de governo, agora tinha que se concentrar no processo de formação do país. Dívidas, a constituição demorou a entrar em vigor e a escravidão de pessoas foi mantida, mesmo com milhares de afro-americanos lutando contra os britânicos, continuando problemas de desigualdade e de disputas políticas. Já a França estava economicamente quebrada e com uma legião de soldados veteranos que tiveram contato com uma luta por maiores liberdades, o que vai fazer parte da sua própria revolução. E claro, como sempre em temas mais complexos, lembramos que o Nerdologia é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do Nerdologia sobre a Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, perguntaram o que acontece a um navio quando ele se aposenta. Ele pode virar um museu, pode ser vendido para outro país, pode ser usado para alvo para testes, alguns são até afundados para virarem recifes artificiais. A maioria mesmo, entretanto, é vendida para ser desmontado e com a reciclagem dos materiais. Perguntaram se não seria possível fazer o canal do Panamá com água e uma ponte por cima. Aí teríamos dois problemas, inundar uma área muito grande, já que a antiga área do canal tinha 1.400 km², e escavar a rocha para criar a profundidade necessária. Citaram novamente a lenda de que a Marinha do Brasil, no período da monarquia, era uma das maiores do mundo. Repetindo, isso é uma lenda, e foi melhor explicada nos comentários de outro Nerdologia. Finalmente, sim, a Enterprise de Star Trek foi batizada assim especificamente por causa do porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre revoluções, e até a próxima! E aí E aí E aí